O cara tá com um problema, velho. Tá com um problema. Sempre que a minha sogra vai na minha casa, alguma coisa estraga. É, né? É. Ela nem disfarça a inveja das coisas que tem na minha casa, cara. A mulher seca uma pimenta forte lá na casa. Ela seca. Sempre que pode, compra igual e fica fazendo comparações. Aham. Eu não acreditava em olho gordo, não. Aham. Mas eu tô mudando de opinião devido a estes fatos que estão acontecendo na minha família. Quais são, hein? Eu já tive que trocar alguns eletrodomésticos, que ela fez algum comentário e acabou estragando um pouco tempo depois. Aham. Olha a mulher, cara. Aham. Que criticador legal, estragou. Algum tempo depois, né? Isso. Até os peixinhos do meu aquário, ela disse que iria comprar igual e eles morreram. Eles já estavam lá há muito tempo. Hã? Os peixinhos do aquário já estavam. Não, é importante. É bom saber. Porque o peixe, se você não souber cuidar, ele morre rápido, né? É. Morre logo depois, não precisa ninguém dizer nada. Se você não souber cuidar direitinho. Então, por favor, antes de magificar a parada toda, faça exames um pouco mais acurados. Qual é a outra coisa, além dos peixes? Não, aí vai para o peixe. Eletrodomésticos e aquário. Eletrodomésticos e aquário. Eu já estou orando por ela, sabe, Caio? Mas eu queria saber se o olho grande realmente existe ou é uma triste coincidência. Não, é. O olho gordo existe para quem tem coração amedrontado. Aí não é o olho gordo do outro. É o teu medo que realiza o que você teme. Não é o olhar do invejoso. É o teu medo supersticioso. Quando não é coincidência, o que realiza o fenômeno não é o olho gordo do outro. É o teu coração medroso. É o medo que você exala que faz esse poltergeister dentro de casa. É o teu medo. Sim. É o teu medo. Olha, aqui em casa queima lâmpada pra caramba. Os meninos aqui sabem. O gabiru, coitado, não aguenta mais. Queimava em toda a área. Dentro e fora. Eu nunca pensei que era olho gordo de ninguém. Eu só achei que era fio velho mesmo. Fiação. Aí eu troquei toda a fiação do lado de fora. Não queima mais aqui. Só quando eu deixo uma lâmpada acesa, ou o jardim está iluminado, cai um pé d'água à noite. Mas tem algumas lâmpadas que não estão devidamente isoladas. Por mais que a gente isola, depois de dois, três meses elas vão vazando. Umidade pra dentro. Então, na época das chuvas aqui, a gente evita acender qualquer coisa à noite. Pra não haver esse risco. Embora eu saiba que a maioria não vai. Mas não é um problema de fiação. É outra história. Mas lá dentro de casa, se eu fosse pensar assim, tem olho gordo. Porque tem três ou quatro lâmpadas ali que, meu querido, você troca dois dias depois, elas queimam. Porque a fiação dessa casa lá dentro, uma das casas mais velhas do Lago Norte, é essa aqui. Ela foi erguida aí. Teu pai poderia dizer, Rodrigo, eu não sei há quanto tempo. Mas vocês já habitam aqui essa região? Você e seu pai e sua mãe? Você não era nem nascido. Já há muitos anos. Acho que o jovem já está por aqui há uns 30 anos. Chegou com 19, ele está com 40 e quantos? 40 e 44. 44. Olha quanto tempo o jovem está aqui. E ele disse que essa casa aqui já era velha no pedaço. Não tinha nada em volta e essa casa estava aqui. E a fiação lá de dentro nunca foi mudada. Então, que olho gordo é esse? É só fio velho. Olha, o cara não ser superstitioso, nem impressionado, meu amigo, é 99% de vitória na vida. Trata tudo com objetividade. Aten-se aos fatos, como disse o Bertrand Russell ontem aqui, naquela falinha, atenha-se aos fatos. Ao invés de buscar qual é, o que você coaduna com a sua crença, ou demonizar a mulher, atenha-se aos fatos. Porque mesmo que nada tivesse de coincidência, saiba, não era ela. Era o seu olhar e a sua interpretação sobre ela que teria realizado essa poltergeistificação nessas duas bobagens. É isso aí. Quais são os fatos? E vamos com calma. Tá bom? Só o simples fato de pensar apenas em fatos já vai limpar a área, meu amigo. Porque essa mente impressionada, a mente é poderosa. Uma mente impressionada imprime as suas impressões em 3D na vida real. Uma mente impressionada imprime as suas expressões em 3D contra nós na vida real. Saiba isso. Guarde a sua mente de magias e superstições. Deixe os olhos gordos longe e viva com o olhar que Jesus disse. Se a luz do teu rosto, se o teu interpretar for bom, teu ser será luminoso. Se o teu interpretar for medroso, for de qualquer natureza, a tua luz vai virar a tua treva. Você lembra de ontem? É o mesmo princípio. É o mesmo APT. A gente só tem que saber aplicar em tudo na vida. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.